E cara, você fez Rihanna também, né? Não, eu fiz Beyoncé. Tô sabendo legal. Peraí, peraí, peraí! Eu não fiz Beyoncé, não. Eu fiz Beyoncé. Mas elas são primas. Está demais hoje. Está demais hoje. Mas ele tá diferenciado. Não, foi a Beyoncé. Porque foi o seguinte. O Bazinho da XYZ tava fazendo todos os shows dela no Brasil inteiro. E aí ele me chamou pra fazer o camarim da filha até então. Ela traz a filha? Ela trouxe a filha na época, em todos os shows. E ela pediu a exigência dela de fazer o camarim pra filha. Por gentileza, três coisas na lista do camarim. É, aí eu sei que chegou perto. Aí fiz toda a produção. Aí na semana, eles ligaram e falaram Déia, muda o contexto. Porque ela alugou uma casa em Trancoso. Então ela vai deixar a filha lá e ela vai pegar o jatinho. Porque ela vai achar que é muito cansativo pra estrutura da filha e tal. Mas ó, já tá pago? Então você faz o camarim dela e o backstage. Falei, tá bom. Olha só, gente. E aí eu comecei a fazer a montagem dos bastidores. E a banda entrava, saía. E todo mundo e tal, não sei o quê. E eu comecei a conversar com eles. Fazer amizade. Os gêmeos também, incrível. A Erison, que era saxofonista dela. Bom, eu tenho amizade com eles até hoje. E aí a gente conversando e tal. Olha só, mas pra você ver. E eu carrego. Meu, eu não tenho frescura nenhuma. Tico, você sabe. Meu, eu sou... É uma coisa que eu pedia muito pra Deus. Que eu não perdesse a essência. Sabe? Porque eu acho que fica uma coisa tão arrogante. E eu não queria te perder a minha personalidade nesse meio. Porque você lida com muita gente, sabe? E aí, eu comecei a carregar caixa, varrer. Meu, eu faço isso todo dia. E tinha um senhor o tempo inteiro acompanhando. Um senhor americano conversando e conversou. Conversar comigo. Só de olho. Eu fazia só de olho e tal, não sei o quê, não sei o quê lá. E eu carregando e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí, o Basinho falava. Deia, daqui a pouco a Beyoncé vai chegar. Você tem que sair antes. Entrega tudo. Porque não pode ter ninguém aqui. Eu falei, tá bom. Tipo, umas duas vezes o pessoal pressionando. Bom, montei tudo. E falei, agora pode sair. Aí, esse senhor falou, não. Todo mundo pode sair e ela fica. Porque ela que vai entregar aqui pra ela. Era o braço direito da Beyoncé. Era um senhor que era, tipo, um pai pra ela. Que tava observando tudo. Olha só. Que fera. Olha os detalhes. Os detalhes. Mas ele viu a maneira. E eu fui super querida com ele. Eu dei chocolate. Eu não sabia quem ele era. Super simples, assim. Mas eu sou assim na minha vida, entendeu? Exato. E aí, eu fiquei muda. Tipo, você fica muda, né? Porque uma reação de você Beyoncé por pé. Eu não falei, nem um raio. Porque você fica muda. Bom, aí entreguei todo o camarim. Aí, eu fui pro show. Mas ia pro show no meio da multidão. A secretária dela veio correndo atrás de mim. E falou, ela mandou te dar. Era uma pulseira de ouro pra mim e pra minha filha. Pra ficar, tipo, no palco. Porra. Aí, o Rodrigo falou. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei também. Eu ganhei isso daqui. E aí, eu fiquei bem na frente, assim. Sabe? Com a… Era uma marca. Acho que era Pepsi, na época. O Rodrigo Faro, da turma. E eu com o meu filho. Gente! Aí, o Google Gloss falando. O que você tá fazendo aí? Eu… Aí, a Galicia. Meu, o que você conseguiu? Aí, eu jogava sua beijo pra todo mundo. Ninguém entendendo nada que nem eu tava entendendo. Mas foi tão incrível. E aí, ela gostou tanto de mim. Assim, a equipe dela. Aí, eu acabei fazendo Dallas. Fiz Los Angeles. É. E fiz Nova York, camarim pra ela. Então, foi uma coisa… Toma, Davi! Caralho! E olha, ela é uma pessoa tão simples. Pra mim, gente, não tem ninguém igual a ela. Eles fazem oração, eles tentam comer no chão. Uma simplicidade. E o que ela gostava é pipoca. É, brigadeiro. Era coisa simples. Eu fiz o camarim dela com coisa simples do Brasil. Porque é uma pessoa que tem tudo. Aí, eu dei uma havaiana e uma bandeira do Brasil. Gente, ela abruxou com a minha bandeira carregando. Eu tenho essa foto até hoje. Entendeu, Davi? Então, assim, isso em Nova York. Manda um beijo pra Hiana. Então, eu fiquei tão feliz. Um beijo. Um beijo pra Hiana. Quem sabe eu passo um dia. All the single ladies é de qual das duas. All the single ladies é. Você dança muito, Davi. Então, assim, que foi… É que eu falo, Deus foi tão bom na minha vida, assim, de ter proporcionado. Hoje, eu me sinto super realizada, assim, sabe?